Vamos ver, vai a cobrança da Alessandro, pé esquerdo bateu, salvou o goleiro, olha a chance, goooooool! É do Inter! Leandro Gabião com a número 9, aproveitando o rebote do goleiro na cobrança de fato do da Alessandro. Aos 9 minutos, segundo tempo de jogo, o Inter sai na frente aqui em Sete Lagoas, Leandro Damião com a número 9, 1 para o Inter, 0 para o Atlético. Olha a repetição do lance, como ele chegou rasgando no rebote do goleiro, Lédio Carmona. O rebote, tudo bem, o goleiro ainda tenta dar o rebote para o lado, mas ele rebateu de forma um pouco fraca. E a bola ficou perelecando e o Leandro Damião resolveu. Alessandro puxou para o Kleber, bonito lance. Sempre pela esquerda ali no ataque o Inter, outra abertura de jogada com o Kleber, o lance é bom, cruzamento, toca de cabeça! É do Inter! Zé Roberto com a número 11! Um minuto depois do primeiro, sai o segundo gol do Inter! Zé Roberto com a número 11 de cabeça, 2 para o Inter, 0 para o Atlético, cruzamento na medida do Kleber para o Zé Roberto. Meteu a cabeça na bola! Lédio Carmona! A gente falava, a defesa do Atlético tem momentos de apagão. Esse é o momento! O presidente do Atlético, Alexandre Calista, no banco nesse momento, banco de reservas ali. Ora o Atlético chegando com o Oscar, tocando para o D'Alessandro, a chance do gol, pintou, bateu! Gol! É do Inter! D'Alessandro com a número 10, num contra-ataque fulminante no Inter, aos 30 minutos, bola rolando no segundo tempo, Oscar tocando de primeira. Olha a repetição, que arrancada espetacular do Oscar! D'Alessandro se projetou, bola para ele, e aí ele bate de primeira no cantinho, embaixo do goleiro, para fazer 3 a 0 para o Inter. Lédio! Não há Renan Ribeiro que salve, né? Uma defesa dessa, o time todo aberto, tá aí o D'Alessandro. A conclusão do D'Alessandro, o time todo aberto. 3 a 0 o Inter aqui, 3 a 0 o Fluminense lá, no Engenão, no Rio. Olha o Leandro Damião ganhando mais uma. Lance bonito, bateu para o gol, bola desviou. Da Alessandro, é o Oscar, bateu, pé esquerdo, gol! É do Inter! Oscar com a número 16. O Inter faz o quarto gol para cima do Atlético, aqui em Sete Lagoas. Na jogada do Leandro Damião, bola sobrou para o Oscar, pé direito na bola do canto esquerdo do goleiro. E estamos revendo todo o lance. Cai de 4 o Atlético em casa e o Inter consegue uma grande goleada, hein, Leandro? O Inter atropela e a defesa do Atlético, o meio campo do Atlético, todo mundo observa. É exatamente o mesmo Atlético do segundo tempo do Engenão. O mesmo Atlético, observando o adversário. No sábado era o Flamengo, hoje o Internacional passar por cima. O Atlético dá a pagar.